Quando tu dança a mora na porta e o boi brincarei Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Quando tu dança a mora na porta e o boi que brincarei Quando tu dança a mora na porta e o boi brincarei Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Ao miei do boi, achei sonsas, ao miei do boi, achei sonsas Amém. Amém.